Música Retornamos com o Cengiz, com o nosso encontro com a professora Maria da Glória Esvai. O arquivo histórico, ele não só trabalha com a parte pedagógica, assim, as pessoas irem pesquisar, buscar o passado, para vislumbrar o presente, ter uma esperança para um futuro melhor. Mas também tem projetos, vocês sempre idealizam algumas coisas novas. O que tem de novidade? O que vocês estão projetando? 2016 está quase no fim. A 2015, desculpe, eu já estou me antecipando. Eu estou pensando já em 2016 já está aí. Então, 2016 já está aí. O que você prevê, o que você tem de projeto para 2016? Para 2016, eu quero terminar, porque eu estou estudando ainda, sobre a arte do mulário. Eu sei que aqui em Montenegro, nós temos várias pessoas, professores da UERGS, que também fazem um trabalho, mas todos eles, o Cower, o Eduardo Cower, também está fazendo um trabalho, mas nós estamos fazendo trabalhos diferentes. Até tivemos uma conversa, eu e o Cower, na semana passada, em que eu coloquei para ele que ele achou muito interessante o meu trabalho, e eu disse o mesmo para ele. Ele está fazendo a parte de preservação dos túmulos. E eu faço a parte de, não só de preservação, mas a parte religiosa do porquê das obras de artes nos túmulos. Cada obra de artes daquelas tem um significado. Com certeza. E que muitas vezes a gente tem um olhar diferente, a gente olha, acha bonito, mas a gente não sabe o porquê daquela imagem estar com um galho verde, o porquê que ela está chorando. Isso, né? Então, eu estou estudando, vendo e visitando outros cemitérios na nossa localidade. E até fotos também. Tem, já tenho fotos. Tu me passaste algumas fotos sobre o cemitério? Isso. Porque eu também sou interessada, também gosto, sou curiosa. Mas eu já tenho outro foco. É. Olha só. É o aspecto socioeconômico. Muito importante. Muito. Por quê? E também a cultura, o imigrante que já vem com outra cultura, o nativo da terra, o trabalhador, o tipo, onde enterra aquele que tem mais posse, aquele que tem menos posse. Então, esse eu fiz um trabalho há anos atrás. Esse trabalho, certamente, eu já ouvi, em uma certa ocasião, nós conversamos sobre isso. Eu acho muito interessante essa parte do nível socioeconômico, ela está assim, em primeiro lugar. Os tipos de enterro. Os tipos de túmulos. E até o próprio enterro, antigamente, como era, a evolução, o que aconteceu, onde aconteciam os velórios. É, porque antigamente eram em casa, os velórios. Tinha aquelas pessoas que eram especialistas em chorar durante o velório. Então, se tu resgata, através do túmulo, quem está ali, a família, tu volta, volta, volta atrás, tu vai ter até o tipo de velório que aquela pessoa teve. É. Quer dizer, é muito interessante. Se conta a história através dos túmulos. Através dos túmulos, através das fotografias, né? Com certeza. Tudo é um aproveitamento, né? E fica registrado. Esse é um projeto. Esse projeto é para 2016. Ele está se deslanchando, pretendo terminá-lo até... E o museu te acompanha? Ou isso é só ligado ao arquivo? Não, eu estou diretamente agora com... Com o arquivo. É, com o arquivo. É, junto ali, trabalhando com o museu digital. Com certeza. Certamente. Mas, assim, nós temos todo um preparo pedagógico lá dentro. Não... Sempre aproveitando aquilo que nós temos lá, o que está inserido lá dentro. Está disponível. É, o que está disponível. Que são os documentos, né? E a parte de fotografias, né? Digitalizadas. Então, nós temos a história de Montenegro, um trabalho muito bom, que é a história de Montenegro contada através de fotografias. Eu acho que esse foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, né? Depois, eu fiz um trabalho recentemente, né? Para o encontro de educação, que foi contando, né? Mapeando o Montenegro. Isso, não é contando. Mapeando o Montenegro. Em que eu faço um trabalho, eu inicio lá no século XIX, final do século XIX. E eu venho até o início do século XX, só que eu venho contando, assim, toda a parte do desenvolvimento, os mapeamentos, a evolução da cidade através dos mapas e a evolução da cidade no aspecto econômico, social, político. Então, é um trabalho bastante extenso. Isso dá para ser verificado até pela própria praça. Isso. A praça, como é que ela era? Onde as praças que nós tínhamos, elas foram deixando, sendo deixadas de lado, sendo substituídas até o momento que foi construída a nossa praça. É verdade. Porque ela tinha outro nome, né? Ela tinha, se chamava a Praça... Da Independência. Da Independência, se não me engano. Eu tenho dúvida, às vezes eu dão... Parece que eu acho que é a Praça da Independência. Praça da Independência, sim. Sim, depois que ela passou. Depois ela passa, assim. Exatamente. Então, isso aí, esse é um projeto desse trabalho com cemitérios. Existe mais alguém? Nós temos. Ou tu vai focar sempre na parte pedagógica, deixar aberto, estimular ou incentivar a ida dos jovens até... Isso, isso nós fizemos constantemente, através de exposição. Agora eu estou com uma exposição lá. É mexer com a curiosidade. É, isso. O imaginário. Isso. Pra fechar, sim, com a Fê Rural e a Fê Urbana, que acontece a partir de amanhã, né? A partir de amanhã. Quinta, sexta e sábado, né? Eu programei, elaborei uma exposição das escolas de antigamente. E vai estar lá? Elas estão dentro do arquivo. Em exposição. Vai ficar até o dia 20 lá. No arquivo? No arquivo. Então, assim, nós temos as primeiras escolhas. Porque você até queria deslocar para o centenário. Não, não. Isso já é assim, ó. Justamente para aguçar, para fazer com que as pessoas se desloquem e vá realmente até o arquivo, né? Então fica aí o convite. Lance o convite para aqueles que estão nos assistindo. Então, eu convido todos os montenegrinos que vá até o arquivo, conhecer as nossas primeiras escolas, toda a evolução das escolas municipais, estaduais e particulares de Montenegro. Todos eles têm uma grande história. Nós selecionamos algumas, vi também que algumas ainda existem, né? As escolas municipais. Essas do interior, ainda temos escolas. É, os pédios estão de pé. Estão de pé e funcionando. Que bom. Isso aí. Afinal que a educação resiste ao tempo. É, mas eu também convido a todos os montenegrinos que vá à Fê Rural e à Fê Urbana. Lá nós estaremos com a história dos cinemas de Montenegro. Ah, também. É, vai ser amanhã. É um outro projeto que nós temos que fala da história do cinema mudo. Então, nós fizemos, elaboramos, selecionamos algumas fotografias de museus, de, desculpa, de cinemas que passaram, existiram em Montenegro. Alguns ficaram dois, três anos, outros nem tanto, né? Temos ainda, até pouco tempo, o Cine Itanópolis, que sobreviveu, né? O Goiânia. Tempo, é, o Goiânia, o Cinema Paté. O Paté. É. Então, esses nós temos fotografias para mostrar para as crianças e tem uma contação de história que nós vamos fazer para eles contando a história do cinema. Lá no Centenário. Vai ser, vai ter um local especial, especialmente para fazer o cinema mudo. Então, pessoal, já sabem, não percam, vão até o arquivo que vai ficar a exposição até o dia 20. Até o dia 20. E no Centenário, até de quinta, sexta e sábado. É, isso. Então, vocês vão poder conferir tudo isso que a professora Maria da Glória nos colocou. Eu quero agradecer a presença, os esclarecimentos. E é bom a gente saber o que a gente tem na cidade. E esse pessoal que, às vezes, a gente pensa que está quietinho lá no canto, que não está produzindo muito antes, pelo contrário. São de uma riqueza infinita. Está aqui a professora Maria da Glória, que trabalha junto com uma equipe. Muito grande. Eu trabalho com o Sérgio, eu tenho a Carmen Olson e tenho uma estagiária, a Júlia. São as pessoas que me ajudam bastante. Mas, além disso, eu acho que o complexo não funcionaria se nós não tivéssemos uma boa equipe. E, graças a Deus, estamos munidas. É isso aí. É em conjunto, é em grupo que a gente cresce. É um dando a mão para o outro. Com certeza. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Então, o CENGIS agradece. Até a semana que vem. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.